Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom pessoal, começamos aqui o mesmo vídeo e agora nós estamos cheios de surpresas aqui no nosso 25º episódio da cidade, isso mesmo. Bom, estamos aqui obviamente na cidade, com várias coisas ali, vocês podem ver uma estátua de um avião e vocês já vão saber o porquê daquela estátua. Bom, como vocês podem ver, vocês podem ver também o paredão atrás da minha pessoa, da minha cabeça quadrática, certo? E nós temos além disso, dessas surpresas ao final do vídeo, então assista até o final do vídeo para ver a surpresa. Porque, como muitas pessoas já sabem, qual é esse resultado, é um resultado, só lhe dou essas dicas, é um resultado, sim, de uma coisa muito, mas muito importante para a cidade. Uma ovelhinha, vai meter um P aqui, aí. Então, pessoal, mas primeiro de tudo, eu gravei um episódio há muito tempo atrás, e eu vou embutí-lo aqui, que nós, eu e o Lucas, o LLDT2000, que já fez vários vídeos aqui na cidade, está contando um pouquinho das estações de metrô, sobre as estações, o sistema que eles irão fazer, que eu irei ajudar também, e as estações em si, as linhas e tal. Bom, eu já disse também sobre a Redstone, isso mesmo. Então, mas a Redstone, nós iremos fazê-la no episódio 26, por aí, pois nós temos um problema com o mestre, entre aspas, né, o Ramon. Que ele está... é que um cara, uma vez um cara aí disse o mestre da Redstone, o mestre, o professor aí, o sensei da parada aí. Então, pessoal, vocês vão ver agora o vídeo, e logo depois eu vou mostrar algumas coisas também, e dizer o porquê, e o que é essa grande, grandissíssima surpresa. Então, roda aí o vídeo. Bom, Lucas, você que é um dos... você que é praticamente o cara que está financiando, entre aspas, as estações, o que você pode dizer sobre esta estação? Esta ação é uma continuação da cerquinha, onde conecta com a linha Redstone. Se a gente seguir por aqui, vai dar nas conexões com Esmeralda e Diamante. Sim, que é esta escada aqui. Sim. Como você pode ver, aqui embaixo tem a Esmeralda e mais pra cá tem a Diamante. É, como vocês podem ver, nós temos a linha Redstone 3, que é a linha Metropolitana. E aqui, parece que eu já passei por aqui em um dos vídeos que vocês viram. Nós temos aqui uma intersecção entre as três linhas, isso mesmo. A Diamante, que é esta aqui. A Ida e Volta. Nós temos a Esmeralda também. E também a linha Redstone. Então, aqui ela é uma das estações, um dos exemplos das estações das três linhas. Essas aqui, que vocês acabaram de ver. E lá do outro lado, nós temos também uma outra saída, isso mesmo. Que leva a pessoa até a superfície normal, sem intersecções. Bom pessoal, agora nós iremos dar uma aceleradinha aqui, para fazer a demonstração e mostrar uma outra linha, uma outra estação de uma outra linha. Bom pessoal, chegamos aqui a estação da linha Esmeralda. Como vocês viram, eu passei por todo esse túnel aqui. E o nome desta estação é Lavander. Como vocês podem ver, ela é cheia de lava, que dá uma alusão a... A Lavander dá uma alusão a lava, e também a famosa Lavender Town. Uh, é perto do cemitério. É, e não é uma coincidência. Vocês podem ver que ela sai aqui para a superfície, a estação Lavander. Nossa, é uma estação fictícia, óbvio, não irá existir em nenhum momento, talvez em um futuro muito distante, uma estação feita de lava. Hum. É. Imagina uma pessoa pulando dentro da lava. É, e nós temos aqui a intersecção aqui entre a plataforma aqui, esta aqui da esquerda, a plataforma do meio e a da direita. Bom, agora nós iremos mostrar uma estação da linha Esmeralda, que fica na superfície, isso mesmo. Uma estação que faz a conexão entre trens e o metrô. Então vamos lá, Lucas? Vamos, mas essa aqui vai passar por uma outra estação no caminho, mas tudo bem. Sim, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, chegamos aqui à última estação da linha Esmeralda, que já é a intersecção com a outra cidade. Outra cidade, Léo? Sim, em outra cidade. Eu irei explicar isso melhor mais tarde. E a estação se chama Esmeraldina, e não é uma coincidência. É, a estação se chama Esmeraldina. É uma estação que fica na superfície. Nós temos aqui uma descida, que também nós temos uma parte subterrânea dela, aqui, como vocês podem ver. Agora subindo de volta, entrando nela, nós temos aqui uma linha feita de ouro, isso mesmo, que é a transição entre trens, que é a linha ouro, e o metrô, que é a linha Esmeralda, nesse lugar aqui. Bom, como vocês podem ver, é um trilho bem diferente aqui, da nossa linha ouro, de trem. Nós temos aqui a linha ouro, como já mostrei. E agora eu irei mostrar uma das estações da linha Diamante. Ou seja, nós temos que andar muito, mas muito mesmo. Então vamos lá, pela jornada da estação da linha Diamante. Bom pessoal, chegamos aqui a estação da linha Diamante. E nós temos, como vocês podem perceber, nós temos aqui, isso aqui, isso aqui parece um pouco um semáforo. Então, como vocês podem ver, algumas estações estão repletas de testes que nós fizemos. E nós estamos pretendendo também substituir o Gravel, o Cascade, por o Bloco de Coal, o Bloco de Carvão, que é um bloco um tanto quanto legal. Bom pessoal, vamos subir aqui. Nós temos aqui a bilheteria, o pátio aqui, um teto de vidro. E a linha Diamante chega até uma das ruas de Cerquinho. E esta é a estação Diamantina. Nós temos aqui até uma marcação indicando que é a linha Diamante. Bom pessoal, chegamos aqui a Cerquinho. Em Cerquinho aqui. E no começo do vídeo, nós estávamos em um lugar muito longe de Cerquinho. Imagine pessoal, então, pelo jeito esta linha está gigantesca e vai ser muito útil para os habitantes. Bom pessoal, vocês viram o vídeo aí. Então, agora, primeiro de tudo, eu irei mostrar aonde eu estou. Apertando aqui. Isso mesmo. E estou aqui na Alameda Gahan. A Alameda Gahan é uma comemoração, é uma homenagem. É uma rua que eu criei uma Alameda cheia de árvores aqui bonitas. Não foi spawnada. Eu criei essas árvores aqui, eu montei. São artificiais. Aqui eu tenho também uma tenda aqui de comércio aqui, como se fosse uma área capitalista aqui da cidade, uma área de grande comércio. Aqui é uma loja de roupas. Como vocês podem ver, eu mobiliei aqui também todas as coisas. Porque, como vocês lembram de um comentário aí, que eu havia dito, que era para mobiliar um pouco mais. Um cara havia dito aí, eu acabei esquecendo. Me fale memória agora o nome dele. Mas, ele havia dito para mobiliar mais. Então, eu estou fazendo essa missão. Então, vocês não vão precisar se preocupar tanto assim com as coisas e a mobília. Pois eu irei mobiliar algumas coisas. Bom, nós temos aqui a loja de roupas, que eu ainda não mobiliei, mas é uma mobialha também. Bom, aqui nós temos a escola, uma outra escola. Eu acho que é a segunda. Temos a de cerquinho, o campus e essa aqui. Essa aqui é do ensino fundamental de ensino médio. Quem fez foi o Lucas, o LDT2000. Ficou muito bonita. Aqui a cantina, uma fonte ali também. Aqui eu só vou mostrar a fachada. Vocês podem ver, nós temos a sala de aula aqui. Aqui as lousas, o quadro negro. O quadro negro que é verde. Isso não faz sentido, ou será que faz? Bom, nós temos aqui a biblioteca no último andar. E aqui, uma área de contemplação da paisagem. Certo, aqui nós temos o Traveler's Café, que é a cafeteria aqui da Alameda. Fui eu que criei essa cafeteria aqui. Nós temos as mesinhas aqui, eu mobiliei. Nós temos aqui também a entrada, que eu vou dar uma entradinha aqui, só para vocês apreciarem aqui. É bem simples até aqui, mas é bem bonito. Com a mobili e tudo aqui, as geladeiras. Certo? E aqui um elevadorzinho para deficientes físicos. Bom, nós iremos continuar essa Alameda, mas por enquanto nós estamos trabalhando em outras coisas além disso aqui. Bom, agora eu irei mostrar a parte principal, que é o que irá revelar toda essa parábola aqui. Não tanto, mas até que sim. Bom, eu construí essa bandeira aqui, que vocês vão ver agora. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Aqui a rua é bem extensa. Aqui vocês estão vendo uma grande pista aqui, que ainda não está pronta, então eu não vou dizer o que é. Mas está bem fácil de descobrir. Bom, nós temos aqui a bandeira do nosso país, né? Não era para ser do nosso país, mas ficou muito, ficou praticamente idêntica. A única coisa são os traços aqui do losango, que ficou um pouco, um pouco meio diferente. Mas eu fiz essa bandeira aqui, ela dá um efeito de movimento. Foi para comemorar a independência. Ou seja, faz muito tempo que eu não faço vídeos, isso revela. É uma coisa. Revela aqui a independência. Eu já tenho uma comemoração, um monumento de comemoração de 2012, do ano passado. Lá no cerquinho lá, no comecinho da cidade. E aqui, isso aqui, 7 de setembro de 2013. E isso revela mais uma coisa também. A bandeira da cidade. Não será essa, mas nós teremos outra. E ela dará uma alusão a uma coroa. Um troféu. Uma cidade denominada. E agora, rufem os tambores. Uma cidade denominada. Com a maioria dos votos. Com a maioria dos votos. Dominando as duas etapas de votação. Eu parabenizo Ravens. Isso mesmo. A cidade que nós já havíamos escolhido o nome. Ou seja, não adiantou, praticamente, não adiantou muito fazer essa votação. Foram os mesmos resultados. Mas agora, foi de uma forma justa. E honesta. Bom, agora falando dos outros nomes. Segundo lugar ficou Gordon City. Que ficou em uma disputa acirrada com Ravens. Quase que ganhou por um ou dois votos de diferença. Eu acho que deve ter aumentado no fim da votação. E por último, ficou Timbó com dois votos. Mas que também teve um bom desempenho no começo da votação da primeira etapa. Que saiu ganhando com três votos no começo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, inscrevam-se no seu canal, sua favorita, seu clique em gostei. E até mais, pessoal. Falou. Ficamos com mais um vídeo da cidade de Ravens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.